eu acho que são é a função é essa né eu acho que no cruzeiro que chegou uma fase que era a ideia era essa sim porque o cara nosso time querendo a espinha dorsal sempre foi a mesma né botar lá eu Felipe Serginho Leal Isaac o Éder ali com o tempo também mas assim o Alas sim mãe é agora só no finalzinho que entrou o Ivan mas a espinha dorsal sempre foi e eu comentava chegou um ano cara engraçado eu acho que foi no terceiro mais para frente quarto quinto ano quinto ano se não me engano que eu falei do quinto ano eu cheguei para o Marcelo eu falei Marcelo posso participar das reuniões técnicas aí ele ele ficou um pouco o Marcelo tinha um pouco disso ele se sentiu um pouco acuado eu falei cara você não tem que sentir assim nunca não tem ninguém mais vencedor do que você ninguém vai puxar teu tapete aqui ele tinha um pouco de receita talvez por ser estrangeiro não sei eu não quero ser técnico agora não se preocupa com isso cara eu quero ajudar porque aí entra na sua pergunta que a gente tá cinco anos junto praticamente mesmo time é o time mais estudado do Brasil cara do mundo se pensar porque o pelo case de sucesso todo mundo tá estudando nosso time cara então a gente tem um dia mas assim nunca me colocou lá não sei se por esse receio alguma coisa assim mas ele não me deu esse espaço então a minha a minha o que eu pensava era eu comigo mesmo entendeu eu ficava em casa anotando depois fazer uma jogada esse cara pode tacar essa bola tentei resgatar um pouco dos anos 80 fazer os cruzamento que a gente fazia na época de esmico né um aquele vôlei mais mais cruzado bola de dois tempos que eu fui fazer com simon depois que já ninguém porque porque essa molecada não conhece isso cara eu ficar se eu colocar essas bolas ninguém nunca viu aí os senadores já não marcavam mais já não colocavam repertório ninguém sabe mais nem os meninos sabe você fazer um cruzamento o cara ficava perdido o que que é isso que tá acontecendo nunca jogado desse jeito então começava a ficar imaginando e ficava pensando jogada diferente para mudar a característica do time todo mundo já conhecia e aí eu falei mas aí desse dia que eu falei para o marcelo para tentar entrar ali que eu falei eu não quero eu só quero entender o que que vocês estão imaginando para o time né cinco anos depois depois deixa o que que os caras estão tem que que a gente pode melhorar o que que estão pensando para o que o time para continuar fazendo diferença e eu falei para ele tem muita coisa que chega para mim que não chega em você por exemplo isaac chegar para mim você pode treinar bloqueio cara eu sinto falta treinar bloqueio só que eu não falava isso marcelo eu fui caso você me dê abertura para eu chegar lá numa reunião dessa eu vou falar para o cara chegou para mim e falou para treinar mais bloqueio cara vamos vamos montar um treino de bloqueio para o cara vamos montar uma estratégia para a gente tentar ajudar ele mais aqui então alas por exemplo eu achava quase poderia fazer mais coisa naquela época já era um animal atacar a bola por cima aquele negócio mas eu tinha na minha cabeça várias jogadas várias bolas que eu achava que ele podia tocar diferente e falei para o céu ficar bom vamos sentar um dia vamos começar a bolar isso cara coisa que o cara falou eu quero treinar mais meu ataque na diagonal não falava isso para ele falava isso para mim então eu falei eu como elo de ligação como capitão da equipe eu achei eu achei que eu poderia ter esse espaço mas ele nunca deu nunca me chamou ele eu acho que um pouco de receio é já viu pô esse cara vai ser vai ser técnico essa inspiração no 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 William no William capitão antigo também fazia diferença você lembrava coisas que ele fazia e guardar as proporções da da força e do estilo de vôlei da época você podia aplicar no que você tava pensando também é isso eu vi esses caras jogarem né eu passei gerações eu vivi muitas gerações com vôlei diferentes totalmente hoje o vôlei é totalmente o Maurício foi a inspiração que você falou na geração de 92 o Maurício é o melhor de todos que eu vi ele é o melhor aí o Ricardo entrou com aquela loucurada de velocidade e bota um para jogar então assim você vai vendo que aí você começa a pegar um e eu joguei com todos eles cara então eu falei pô preciso aproveitar isso cara eu comecei meu primeiro de profissional Marcelinho era o levantador do time Suzano para mim um dos caras mais precisos precisão de torta o Marcelo era discutivelmente um dos melhores o Ricardo nessa época era motivo de chacota o Ricardo ele falou esse cara é muito louco ele quer levantar essa bola desse jeito tucou passe tal não sei o que e eu brinco com ele muito amigo do Ricardo eu joguei com ele depois em três corações era o levantador reserva do Ricardo era eu e eu brinco ele foi Ricardo naquela época os cara achavam que você é louco hoje eles me chamam de mago velho que eu faço isso você fazia isso muito mais você lembra desse time do Minas foi rival do 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 Pirelli nos anos 80 que era o Baninho você lembra do Baninho lembra do estilo de jogo dele também lembro era mais clássico também mas é você falou de precisão você falou de precisão eu não esqueço eu sentado cobrindo lá ainda tava no hoje em dia na época cobrindo treino de precisão no sai daquela a rede menorzinha e a maior atrás e aí acho que vocês tinham que acertar 10 em cada para encerrar o treino aí William cara 20 vezes William 10 5 mais 5 10 ele terminava a galera ficava lá mais 40 minutos aí eu lembro que eu lembro de ver o Daniel que era sua reserva que depois foi o que veio de Portugal que agora me fugiu o nome o Vinhedo 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 e depois teve o Cachopo e aí o primeiro que eu vi que você terminava o treino e pouco tempo depois o menino tava terminando era o Cachopo e hoje é o Cachopo que a gente vê né assim você já sentia isso também em relação a ele porque querendo ou não você treina com muita gente você vê muita gente desenvolvendo e saber que o que o que o Cachopo é chegar tão longe quanto ele já está hoje é o Cachopo acho que o maior diferencial dele para mim que eu sentia era a postura dele como levantador assim normalmente o levantador você vai ficando mais velho vai ganhando respeito porque os caras vão vai ficando melhor porque você vai ganhando respeito então você levanta uma bola ruim quando você é jovem o cara vai e ataca a bola de qualquer jeito e vai lá e falou essa bola tá horrorosa jaca né aquela história toda quando você já tem uma tarimba ali você já tá mais rodado a bola tá ruim o cara vai lá dá um jeito de consertar a bola e fala pô bola não tava muito legal aí quando você atinge o nível campeão olímpico aqui o cara roda a bola nem olha você bola tá ruim ele se vira e faz o ponto e opa tava ótimo desculpa 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 é quem sou eu pra falar do senhor exatamente é assim que funciona exatamente assim que funciona e o Cachopo é desde novo foi um cara que ele levantava a bola ruim os caras reclamavam com ele ele peitava os caras e eu falava isso falar para ele o cachorro os caras vão te encher de porrada meu irmão você vai de leve aí então ele levantar uma bola horrorosa o leal atacava a bola que bosta que bosta o que ataca roda a bola e eu falo cara moleque é folgado e levantador tem que ser um pouco folgado cara essa pra mim foi a diferença maior diferença que eu vi nele se é precisão eu acho que ele foi ganhando a qualidade foi jogando mas ele sempre foi um cara que se impôs muito assim levantado tem que ter esse respeito o cara tem que se impor para o seu time é o cara que vai comandar se você deixar muito aberto meio bagunçado o cara sobe em cima de você você nunca vai não vai conseguir fazer teu jogo entendeu e acho que ele fez isso você não falou da manchete pois é a mulher esse vai ser técnico depois cara manchete assim eu eu sempre tive na minha cabeça e eu acho que talvez seja um diferencial meu assim não lembro quando que deu esse estalo mas eu falava assim cara toda bola que passar na minha mão ela tem que ser atacável eu preciso deixar esses caras em condição de atacar a bola que a gente vê muito eu vejo muito isso no feminino às vezes converso com alguns treinadores femininos também a bola vem que bota a bola para o meio da quadra e aí passa a bola para o outro lado e eu entendi uma eu não lembro quando que eu virei a chave falei mas assim passar a bola para o outro lado é tomar porrada mano ainda mais no nível do vôlei na força na altura dos caras estão se eu passar a bola para lá vou tomar então eu preciso dar um jeito de sempre que a bola vem na minha mão deixar esses caras atacando a bola a gente nunca pode passar a bola para o lado de lá de graça freeball né que a gente chama tem que tem que ter alguém para atacar tem que dar um jeito de atacar então comecei a pensar nisso e comecei a fazer isso cara assim naturalmente a bola vinha mais difícil que fosse eu dava um jeito de colocá-la na pinta ou alta para o cara conseguir atacar resolver a bola do jeito que eu queria e isso foi aquela bola do pé clássica que eu fui buscar a bola lá no banco de reserva levantei a bola na marrom e os caras falaram porra você botou a bola foi caralho cagada cagada lógico que é cagada mas a minha ideia era colocar a bola atacável não ali perfeito não daquele jeito é verdade exatamente mas era dar uma bicuda alta lá para pelo menos alguém conseguir atacar aquela moça aí a cagada foi ela sair perfeita na pipe ali pintada é recurso mesmo né você sabia que dava para fazer e fez deu certo é mas eu não fui com o intuito de botar ela na pinta né eu falo que hoje o vôlei a rede só serve para separar a quadra porque os caras hoje atacam a quase 4 metros de altura o negócio fica acreditável e a força, a velocidade o Lopes cara que isso cara os caras dão medo se você defender uma bola daquele cara é louco, é um absurdo